Oi, pessoal, tudo bem? Olha aqui o que eu trouxe pra vocês. Deixa eu abrir aqui e vou mostrar pra vocês, tá, meninas? Ó, graças a Deus, minhas luzinhas já chegaram. E aí, eu tô aqui, né, na saga das encomendas, né? Pera aí, deixa eu só abrir o tapete aqui e já volto mostrando pra vocês. Meninas, lembrando pra você que tudo que tá aqui vai tá na descrição do vídeo, tá? Tanto da flor, quanto do tapete em si, o bico também, tá bom? É uma cor muito bonita, é um amarelo, assim, escuro com marrom. Essa flor aqui é a flor pipoca. Então, vou deixar também na descrição do vídeo. A cor dela é barroco, só que eu não tenho mais numeração, porque era o restinho de linha que eu tinha, tá bom? Número seis, número seis. Ó, vou deixar na descrição do vídeo como que a moça faz essa união pra ela não ficar tão alta, sabe? E eu super gostei demais, então eu adotei ela pra mim, tá? A dica aqui que eu dou pro tapete não ficar viradinho, é que no lugar de vocês aumentar a correntinha aqui, vocês podem colocar o aumento aqui, ó. No caso do meu, eu coloquei nessas carreiras últimas, tá? Geralmente são dois, né? Aqui eu coloquei três, pra dar um espaço maiorzinho. E não deu muita diferença, tá bom? Então, o joguinho de cozinha com três peças, ó. Essa é a cor real dele. Olha, essa daqui é a passadeira maior, gente. Ai, que lindeza que ficou. Tô apaixonada nesse também. Tá? Tudo isso aqui tá na descrição do vídeo, tá? A florzinha, o passo a passo do tapete também. O valor desse daqui eu vou cobrar no valor de 130, tá bom? Olha. Que lindeza, meninas. Mostrando mais de cima pra vocês dar uma olhada, ó. Tá? O videozinho rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Aqui ficou medindo 75 centímetros. Esse aqui ficou medindo 1,20 metro. Tá? Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete florzinhas. E os pequenos eu fiz com três. Mas ficou uma graça, né? Então, é isso, tá? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Comente aí embaixo o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.